Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O Palmeiras ganhou o nono título brasileiro e muitos torcedores vestidos de verde e branco foram às ruas. Não se imaginava que em januário havia tantos palmeirenses. Isso só se percebeu na comemoração de campeão do campeonato brasileiro, no cais da cidade na noite deste domingo. Atentos, os palmeirenses acompanhavam o jogo no telão da TV. Após a vitória, os torcedores verdes foram chegando, incluindo várias crianças. Muitos fogos, buzinas, muita animação. O hino do clube era repetidamente tocado e os palmeirenses fizeram a festa, no sinal, muito animada. Parabéns ao Palmeiras e seus torcedores.